Voltamos com o Ficha Técnica, hoje estamos conversando aqui no nosso programa com o músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, João Araújo. João, vamos falar um pouco do teu trabalho como pesquisador e escritor, então. O teu mais recente livro chama A Chave do Baú, saiu em 2022. Sim, vamos começar do início. Então, o que eu estou achando bem interessante, Márcio, é que o seu programa chamado Ficha Técnica e as fichas técnicas dos meus antigos discos, elas têm muito a ver com aquilo que eu falei, da minha ligação de literatura com música. Que sempre foi uma coisa que teve incoerência. Mas, então, já era uma aplicação de literatura porque eu escrevia os textos que eu pesquisava para contextualizar cada música gravada, especificamente na série Pesquisa Viola Urbana, né? Sim. Então, tinha essa ligação com literatura, né? A outra parte que também a gente citou agora no último bloco, que é essa ligação com o João Bimarães Rosa por causa do meu avô e que acabou que em 2004 eu iniciei um trabalho de entrevistar pessoas a respeito do meu avô e que foi muito interessante porque eu não sabia, eu descobri nessas entrevistas que o meu avô tinha sido tocador de viola também, entendeu? Eu não sabia. Olha só. Foi as pessoas que conviveram com ele e que acabaram confirmando. Enfim, dessas entrevistas que eu fiz a princípio, mesmo para matar a saudade do meu avô, né? Faleceu, eu tinha 20, 21 anos. Isso, enfim, era mais para matar a saudade dele, para rico, que era uma pessoa muito engraçada e ouvindo as histórias e gravando em áudio, né? Tanto é que esse processo demorou aí cerca de sete anos até que eu tivesse coragem de escrever, porque estava ligado a uma terra de um grande escritor, né? Reconhecido mundialmente, que é o João Bimarães Rosa. Eu ficava, poxa, como é que eu vou escrever sobre isso? Mas, enfim, resumindo, eu acabei tomando coragem, achando uma forma de escrever sem me envolver muito mais, contando as histórias que as pessoas tinham contado e fiz uma homenagem ao meu avô, que é o João Pansa. Então, foi a minha primeira experiência literária, né? Além da publicação mesmo de livro, né? Depois eu publiquei a história dessa pesquisa viola urbana, nesses bastidores e todo o material que eu fui colocando nos CDs e DVDs, nos encartes. Inclusive, fiz recentemente uma revisão deles, mas em formato e-book, até gratuito, nas redes sociais aí. E agora, finalmente, depois da pandemia, onde eu fui agraciado com uma premiação, assim, até, até surpreendente eu ter ganhado o prêmio, que era uma bolsa de estudo de pesquisa, de transformar essas pesquisas sobre viola de muitos anos para um formato acadêmico mesmo, de formato acadêmico, dentro das regras chamadas ABNT, né? Que é a Associação Brasileira das Mouras Técnicas. Sim. Foi um trabalho bacana com orientador, um trabalho científico mesmo, né? Que eu fui agraciado durante a pandemia e se tornou o tal livro A Chave do Baú, que foi uma coisa posterior, assim. Eu fiz o depósito da monografia em 2021, no final do ano 2021, cumprindo o prazo da chamada Lei Aldir Blanc, né? Foi uma verba... o prêmio foi isso. Eu disse que ele foi inusitado porque, na verdade, eu não sou formado, entendeu? Sim. Eu concorri aqui no estado de Minas Gerais com pessoas de todas as variações artísticas, né? Teatro, dança e tal, mas pesquisadores mesmo, formados e etc. E eu entrei com essa ideia e contextualizei o que eu estava querendo fazer e que já tinha muito tempo que eu já estudava, né? Inclusive, eu já lia muita coisa, muito mestrado, muito doutoramento, livro, tudo que era texto de viola eu já lia e guardava, né? Enfim, gostava, sempre gostei de guardar. Então, quando eu entrei, foi surpreendente eu ter concorrido com as pessoas que são formadas, ou que eram formadas e que eu não era. Fui o único, né, não formado que passou, mas, graças a Deus, consegui cumprir a neta com tudo o que eles precisavam e de mais coisas ainda, graças a alguns amigos, né? Se tem uma ideia, a minha manografia saiu com a orientação de um doutor, da área de Luiz Guerra Sociologia, e mais três doutores que eram amigos, que eu fiz contato, pedi pra me ajudar em algumas revisões, da área de Musicologia Histórica, né? Antropologia e Geografia, porque eu acabei ampliando muito o leque das pesquisas, chegando a desenvolver até uma metodologia, metodologia científica, e aí a minha manografia foi com muito mais do que era exigido pelo concurso, mas pelo amor mesmo e pelo interesse, né, pela, enfim, a dedicação ao pena, a viola, né? Então, aí desenvolvi várias coisas. Essa metodologia, que é uma coisa relativamente chata, científica, austera, vamos dizer assim, eu resolvi escrever isso para um texto mais artístico, mais livre, mais brincalhão, e essa metodologia que eu desenvolvi nada mais é do que a tal da chave do baú. Ela é a chave que abre um baú de viola do Brasil, que eu descobri e contextualizei. Então, eu trouxe a coisa científica para o lado artístico, entendeu? Sim. Que faz parte da minha história, né? A parte científica é muito mais recente, né? Eu sempre fui artista, então achei mais coerente fazer uma tradução da monografia científica em um livro que fosse mais divertido, até para pessoas que nunca tinham ouvido falar de viola. Então, ele tem a fundamentação científica muito marcada. Afinal, de cada livro, de cada capítulo, tem uma lista de referências bibliográficas, igual a gente faz em produtos científicos, né? Mas a linguagem ali que eu vou contando, vou conversando com o leitor, ela é mais solta, mais artística, mais brincalhona, sabe? Tem uma intenção de, primeiro, ser artista, e, segundo, de trazer as pessoas para dentro do assunto sem aquela coisa da formalidade do texto científico, né? Foi uma experiência muito legal também, que eu achei. E esse livro, então, A Chave do Baú, tem uma das maiores pesquisas sobre viola feita no Brasil e ele traça praticamente a linha do tempo da viola aqui no Brasil. É isso mesmo, João? É. A ideia científica, a primeira ideia que eu tive foi de fazer uma grande lista de citações ao termo viola no Brasil desde o século XVI, já era uma coisa, assim, atrevida, vamos dizer assim, né? Sim. Mas por quê? Quando eu estava acostumado a ler, eu via, assim, algum ator citava um, dois, três, quatro citações, né? De determinada época, determinado autor. Aí o outro autor citava outros, outros citavam outros. Eu falei, gente, isso está muito disperso. Para você entender essas violas, você tem que ler, sei lá, cem, cem títulos para você ter uma noção de como é que é essa viola, entendeu? Então, eu tive a ideia, se a gente juntar tudo num material só, vai ficar mais fácil de ver como é que isso aconteceu. E fui colocando em ordem cronológica. Na verdade, essa ideia eu já tinha tido em 2015, quando eu fiz já aquela coisa que nós citamos ali, que era o meu requerimento que eu preparei para solicitar que a viola fosse patrimônio e material do Brasil, né? E o meu argumento já era esse. Olha, a gente tem que salvaguardar essas violas, que é o termo usado lá pelo IPHAN, porque não é uma viola, não é a viola caipira. É um monte de violas que eu vejo por aí, inclusive que eu já sou especializado, mas que não são caipiras, né? E aí, em 2015, essa já foi ideia, mas é totalmente intuitiva, totalmente pesquisa informal. Academicamente, eu consegui contextualizar isso daí, com a ajuda desses doutores e supervisores que eu te falei, né? Sempre submetendo a eles, olha, eu estou vendo isso aqui, cientificamente está certo e tal. Então, eles sempre dando o aval até o final. E ainda teve mais um pequeno detalhe, assim, assim que eu terminei a monografia, porque eu precisava de cumprir o prazo, eu fiquei com umas indicações, que eu comecei a traduzir alguns textos de visitantes que tiveram no Brasil aqui no século XIX. E eu comecei a traduzir textos de francês, de espanhol. Lá tinha pouco texto de italiano, mas tinha francês, espanhol e inglês, né? E aí, eu fiquei com esses contatos ali de citações desses outros textos em outras línguas. E isso me despertou. Então, logo que eu entreguei a monografia, e antes de lançar o livro, eu fiquei aí uns seis ou sete, uns oito meses, sobre a supervisão de um linguista muito fera lá da Suíça, a gente se comunicando pela internet, eu solicitei a ele uma supervisão pra gente fazer a análise do termo viola já aí, já não só apenas no Brasil, entendeu? Mas o termo viola em todas as línguas, desde o latim. Então, essa monografia que hoje engloba tudo isso, porque depois eu lancei uma revisão englobando isso, foi um artigo que eu fiz sobre a cronologia do termo viola segundo pesquisadores. E aí, eu ampliei a coisa, e onde eu levei, então, as violas brasileiras dentro do contexto da história dos cordofones ocidentais. Porque eu não consegui traduzir nada do grego, assim, então, eu peguei do latim pra cá. Então, do latim do século II a.C., eu vim pegando todas as línguas, completando com aquelas que eu já tinha contato, e alemão também e tal, sempre pedindo, quando tinha alguma dúvida, pedindo auxílio de alguém. E esse linguista, que sabia todas essas línguas e mais ainda, ele me orientando. Então, consegui contextualizar as violas brasileiras dentro do parâmetro da história dos cordofones ocidentais. E aí, eu comecei a descobrir um monte de coisa bacana, sabe assim, um monte de coerências e até que coisas que esses outros autores que eu pesquisei também não tinham citado. Se eles tinham percebido, eu não sei, mas que citado nos livros deles, eles não citaram, entendeu? E, não sei se você sabe, mas fora do Brasil, de Portugal, quase ninguém conhece viola detilhada, né? Um instrumento que é quase só nosso aqui. E, realmente, entre os textos de estudiosos ingleses, espanhóis, não porque eles têm as virruelas, então pode-se considerar que eles saibam. Mas, entre os ingleses, alemães, italianos, esse pessoal, que escreviam em latim antes, né? Ali pelo século, até o século XV, ainda tinha muitos pesquisadores que escreviam em latim, eles não apontavam que sabiam que existiam essas violas aqui, sabe? Então, ficou uma coisa, assim, que eu achei muito interessante, que eu me dediquei muito, porque eu acabei ficando obcecado por aquilo e descobri tanta coisa nova, né? Nesse paralelo aí, e que explica os nossos modelos de viola, sabe? Quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, ah, então tá, entendi, por que tem essa viola assim, essa outra, essa outra, essa é diferente, entendeu? E é isso que eu trouxe para o livro A Chave do Baú, porque ele já tem uma contextualização aí de violas brasileiras com relação à história dos cordofones ocidentais, assim. E muita coisa que não está nos livros, que eu não achei, sabe? Porque eu juntei aí os conhecimentos, né? A partir, por exemplo, de ingleses e alemães, que realmente são feras em termos de pesquisa de musicologia, mas juntei desses caras com espanhóis, com alguns brasileiros, alguns portugueses, consegui colocar isso tudo num caldeirão que eu falo, um caldeirão só, né? Isso dá uma visão global a respeito da história que individualmente nenhum deles tinha apresentado ainda, né? E eu comecei a me esforçar, não que eu seja melhor do que eles, longe disso, né? Não tem um centésimo de experiência que essas pessoas têm. Mas eu tinha a visão, primeiro, de existir violas dedilhadas, que não existia fora daqui e de Portugal, e tinha a visão de que se eu ampliasse isso daí e pegasse o máximo de informações, então, de novo, eu fui catando, sabe? De novo, eu fui pegando as citações, três ou quatro de um, cinco ou seis do outro, e estava juntando todas as citações num trabalho só, centralizando, como eu já tinha feito antes com relação ao Brasil, né? dentro da mesma metodologia. Por isso que a metodologia é importante, por isso que ela é a chave do baú. Porque a chave é ter uma metodologia que amplia essas visões para você poder colecionar esses dados. Estou falando demais, né, Márcio? Desculpa. Não, imagina, está ótimo. Mas vamos dar uma pausa, então, no nosso papo e vamos escutar um pouquinho mais de música, então. O que nós vamos ouvir agora? Vou pegar na tua lista aqui, então. Batucada. Ah, Batucada, tá? É uma instrumental, um estilo bem, bem, bem mineirinho, tá? É uma coisa diferente, com certeza, dos seus ouvintes aí do sul. Esse é um estilo de viola bem mineirinho, mas que não é muito conhecido. Ele é... Ele é inspirado aqui nos batuques, que é um ritmo que, infelizmente, está acabando, que o meu avô tocava, infelizmente, é um ritmo muito importante com a história da viola, mas que, infelizmente, está acabando. Então, ele é uma homenagem ao batuque. Ele não é exatamente o batuque, mas é uma homenagem a ele. E de qual disco é essa faixa, João? O Batucada já é do CD João Pança, o CD em homenagem ao meu avô, que saiu em dois mil e... Dezessete. Dezesseis ou dezessete, agora eu estou na dúvida. Dezesseis ou dezessete, que ele saiu um CD onde eu coloco música cantada e música instrumental juntos também. Eu gosto de inventar essas coisas diferentes. metade do CD instrumental, metade é cantado e todas elas são de minha autoria e de minha autoria com parceiros, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A gente ouviu aí Batucada com o João Araújo, faixa do CD João Pança, lançado em dois mil e dezessete. Eu tenho anotado aqui dois mil e dezessete, João. Bacana. Bom, tu falou então do teu primeiro livro, né, que foi o João Pança, que foi publicado em dois mil e doze, e do CD João Pança, que saiu em dois mil e dezessete. O João Pança era o teu avô. Ele compunha também, João? Essas composições são todas tuas? Não, meu avô não cheguei... Você tem uma ideia? Eu não cheguei nem a ouvir meu avô tocando viola. Ele faleceu quando eu tinha aí cerca de dez ou doze anos. E eu não cheguei a vê-lo tocando viola, você tem uma ideia. E não tem gravações, não tem nada dele. Só tem a narrativa de pessoas que viveram com ele de que ele era violeiro dos batucos. Certo. Que é uma dança com ritmo, né, inclusive depois, com as pesquisas, eu descobri que era muito importante, inclusive, no início do século XIX no Brasil, narrado por diversos visitantes estrangeiros, principalmente, e que tinha os instrumentos. É uma dança dos escravizados, principalmente, né, escravizados e negros forros, né, é muito comum. E só que aí depois que eu fui descobrir que esse batuque que a gente hoje está acostumado a ouvir acha que é a parte percussiva, né, por exemplo, do samba, batuque do samba, etc., mas na verdade o batuque era uma dança regida por viola. Ela tinha instrumentos de percussão, né, lógico, tinha tambores, é óbvio que sim, que é a característica bem africana, mas ela tinha um instrumento de comando, um instrumento de harmonia, que eram violas pequenas, chamadas machetes, machinhos, né, violas machetes, que são, na verdade, as primeiras violas mais antigas que se tem em notícia no Brasil, só que essa informação que ficou passada ficou fora, né, do contexto aí, principalmente dos historiadores, porque primeiro eram de escravizados, então quase ninguém dava importância para isso à época, e porque o samba veio com essa coisa do batuque, aí muita gente entende que o batuque é só percussão, mas na verdade tinha lá as pequenas violas, né, pequenas machetes, violas machetes, sempre em todas essas reuniões que se chamavam batuque. Então batuque não quer dizer batuque de tambor, batuque é uma reunião, né, onde se dançava e onde se cantava. João, falando ainda sobre o teu trabalho de composição, teu trabalho de arranjo, tu tem um trabalho que mescla a música erudita com a popular, são as suítes aralgescas, fala um pouquinho desse trabalho para nós. Eu já vou te dar um parabéns, porque normalmente no rádio, até quando tocam essa música, o pessoal não consegue falar aralgesca, ela é meio uma macaca de banana, né, meio trava-língua, né, mas é porque é de Araújo, então só podia ser aralgesca. Foi exatamente também durante a pandemia, né, que eu também passei em outro edital, onde eu propus falar da minha experiência geral, mas com base na composição. Minha experiência como compositor, como cantor, como intérprete, etc., mas a partir da minha experiência como compositor. E eu já estava a desenvolver também, por causa da pandemia, um estudo, uma curiosidade, porque eu comecei a estudar teoria musical relativamente mais velho, sabe? Eu sempre fui um músico popular, né, deu, assim, 35 anos de músico popular, só aí depois é que eu comecei a estudar teoria musical. Foi, inclusive, em função do último DVD sobre a pesquisa viola urbana, onde eu resolvi contratar uma pequena orquestra da minha cidade natal para cantar comigo, durante todo o show. Foi a novidade que eu implantei aí no último DVD. Então, para não passar vergonha com o maestro que ia fazer a regência e com o maestro que eu iria contratar e que eu efetivamente contratei para fazer os arranjos, eu falei, poxa, eu não posso ficar aí um analfabeto em teoria musical. Então eu fui estudar. E nesse ir estudar eu fui descobrindo que aquelas coisas que eu tinha de experiência, elas todas se encaixavam dentro da teoria musical tonal. Ou praticamente todas. E uma delas que foi na evolução que eu descobri que uma das coisas que eu não conseguia ver nos estudos de teoria musical, que era o estudo sobre melodias. Então eu fui pesquisar e já numa onda de... De ser pesquisador vai do lado mesmo acadêmico, de buscar quem eram os autores, em quais datas e tal, já dentro de uma metodologia que eu já descrevi. E eu fui descobrir, então, que esse estudo de melodias ele sempre existiu. Mas que desde o início do século XX o estudo de harmonia tomou a frente. É o que se vê hoje, tanto nas universidades quanto do fora, no meio popular, as pessoas estudam muito harmonia, né? Que é um estudo super interessante. Só que ninguém lá atrás, os principais, os franceses, principalmente, Ramon e tal, o próprio Johann Sebastian Bach, eles nunca disseram que a música é só harmonia. Ao contrário, sempre disseram que a música é harmonia, melodia e ritmo, né? Então eu vi que eu já estava sentindo, com os 35 anos meu de experiência, que eu sabia muito de melodia de uma forma intuitiva. E queria estudar aquilo. Enfim, estudei, 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 escrevi num artigo. Eu nomeei de cadências melódicas. E como prova, como aplicação desse estudo, e também pra usar no edital que eu citei, pra cumprir o edital, então no ano de 2021 eu compus 12 peças orquestrais, baseadas no estudo cadências melódicas. Era um estudo que, obviamente, ele influencia na harmonia, né? Mas eu, com aquilo, eu quis praticar e também provar que era possível. Que, na verdade, é assim que acontece nas orquestras, né? Cada instrumento faz uma linha melódica e o conjunto deles é que é a orquestra. Então, na orquestra, não é... Mesmo que tenha um piano pra instrumentos de muita harmonia, mas a orquestra é como se fosse um grande piano de 60 instrumentos e cada um desempenhando algumas linhas independente da outra. Aí eu pratiquei isso também pra colocar na... Principalmente pros meus amigos, né? Uma música por mês onde eles pudessem ouvir uma orquestra tocando, embora seja uma orquestra virtual, né? Porque eu estava ainda em pandemia e tal, nem tinha dinheiro pra contratar uma orquestra pra gravar e tudo, mas fazia com a orquestra virtual pelo computador e aplicava ali todo o estudo, entendeu? Então, o estudo composicional, a partir daí, ele já passou a ser o que eu sabia de intuição, baseado em melodias, mas aí agora já o embasamento teórico musical já bem legal que me habilitou a escrever pra orquestras inteiras, às vezes até com coral também, né? Eu brinquei bastante nessas... Principalmente nessas 12 peças que estão hoje em dois EPs pelas redes sociais, estão disponíveis lá pras pessoas ouvirem. E aí, o que entra é o seguinte, quando eu comecei a fazer, eu falei, poxa, mas eu tenho uma vasta experiência e maior ainda de música popular. O que eu posso fazer de diferente? Então, eu comecei a aplicar essa teoria musical, assim, bem europeia, sabe, fazendo, aprendendo tudo que desde o período clássico já fazia, eu aprendi a fazer tudo isso jogando para uma linguagem de música popular, fazendo uma mescla, entendeu? Não é uma grande novidade, mas eu fiz algumas coisas em que, por exemplo, eu fazia peças de três minutos, no máximo quatro minutos, que é característica da música popular, né? Eu pegava composições minhas, criadas exatamente pra música popular, e transformava numa peça de orquestra. Com todas as regras que a música clássica tem, mas era uma música de fundo popular, sabe? Então, eu comecei a fazer essas mesclas. Acabou sendo um estudo, né? O suíte, por isso suíte, né? Suíte é o nome da música erudita para peças menores, vamos dizer assim, né? Com algumas características. Então, eu chamei de suíte por causa disso, e também pelo momento que elas foram criadas, né? Que era pra dar um alento pras pessoas que estavam presas em casa, a maioria delas, né? Poder ouvir uma música trabalhada, extremamente trabalhada, né? Porque nesse caso, a música é trabalhada linha melódica por linha melódica, instrumento por instrumento, fazendo um trabalho bem meticuloso, sim. Mas tentando voltar para a música popular, né? Então, mesclando os dois aí, né? Uma coisa meio de maluco, né? Mas, normalmente, eu gosto de fazer as coisas que são diferentes. Eu fico meio cansado de repetir o que já foi feito, e sim, sempre buscando algo que alguém não tenha feito especificamente daquele jeito. Porque essa é a minha certa inquietação de artista, né? Vamos ouvir, então, uma dessas peças? Vamos ouvir o Coisa Simples, que é a primeira peça onde eu apliquei essa história, esse estudo melódico, né? O Cadências Melódicas, e também uma das minhas primeiras composições já da adolescência. Só que eu tinha feito para instrumento e voz, e essa peça aí é toda de orquestra, é uma peça que eu gosto muito, inclusive, tomando com muito carinho aí para os seus ouvintes. O Cadências Melódicas, e também uma das minhas primeiras, e também uma das minhas primeiras, e também um pouco carinho aí para os seus ouvintes. E também um pouco carinho aí para todos os seus ouvintes, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL